Olá, eu sou Melissa Larange e o resumo do vídeo de hoje é Seja Gay, Faça Crimes! Então, eu gosto muito, nesse canal Tragédia, de repensar ditos populares porque, tal qual tragédias, ditos populares tendem a ser verdades universais quando a gente olha bem de perto, eles não são tão verdades assim E a frase de hoje é o crime não compensa que é uma das maiores mentiras que contam pra gente provavelmente pra inibir a nossa tentativa de cometer crimes porque, talvez, talvez, a moral funcione ainda mais do que a polícia pra inibir a criminalidade Mas por que eu tô falando isso? Porque as pessoas tentam convencer a gente, população, pessoas comuns que cometer crimes, fazer infrações, sendo uma pessoa desonesta, criminosa que vai contra as leis é péssimo e que você vai ter que arcar com as consequências desse ato vil e que a sociedade não perdoa quem comete crimes E eu vou te dizer que não é assim que as coisas funcionam Principalmente, e atenção, principalmente se você é uma pessoa cis, branca, heterossexual e de classe média Aí, meu amor, o crime compensa e compensa muito E eu queria falar especificamente sobre crimes que compensam tanto mas tanto, mas tanto que são regras Absolutamente regras para a nossa sociedade funcionar que são os crimes políticos e os crimes econômicos Não é mesmo? Por mais que nós tenhamos um ou outro político eventualmente preso por aí eles ficam um, dois anos presos, não é? Depois eles conseguem um atestado médico dizendo que eles são muito doentes Tadinhos Roubar faz mal a saúde, gente que eles sempre ficam bem A saúde é muito frágil Que são senhores de idade branca Eles têm saúde muito frágil E aí eles vão para a prisão domiciliar que você pode ter certeza absoluta que não funciona como, teoricamente, uma prisão domiciliar funcionaria sem regalias A gente sabe que eles já têm regalias Na prisão fechada, ainda mais em casa Então a gente tem esses casos políticos que desviam milhões Ficam vendendo até a alma da sua bisavó E nada acontece com eles porque o crime, ele compensa O crime compensa a partir do momento que nós temos um presidente que é declaradamente homofóbico e racista E consegue se eleger Porque, atenção, a homofobia e o racismo já são considerados crimes E nesse caso o crime compensou tanto mais de tanto que ele conseguiu apoio de pessoas igualmente homofóbicas e racistas para se eleger presidente Compensou de tal forma todos esses microcrimes e esses desvios de caráter e de conduta que ele chegou ao maior posto do poder federal da união do executivo desse país eco Então não adianta você dizer para as pessoas que, ai não as pessoas devem ser justas A justiça prevalecerá quando a própria justiça tem o hábito de cometer uma infinidade de crimes E sim, eu estou falando de Moro e da Lagunhol Que vão oficialmente entrar no ano que vem para a política partidária Porque parte da política eles já foram a partir do momento que criaram todo um processo fraudulento para retirar um dos candidatos do páreo presidencial no caso do ex-Inácio Lula da Silva nosso ex-presidente Lula Você pode não gostar do Lula Você pode gostar do Lula Você pode nem saber quem é Lula Você pode ser uma Lula Não importa Todo mundo sabe que rolou ali uma maracutaia para tirar este nome do pleito presidenciável de 2018 para dar mais chances para o projeto da extrema direita que já estava em prática desde o golpe de 2016 Ok? Ok Isso é dito Mas assim O crime compensa tanto Preste atenção compensa tanto que o Moro além de não ter sido processado ainda por ter inventado provas inventou provas Eu lembro perfeitamente Vou fazer um adendo aqui Eu lembro perfeitamente quando o movimento dos trabalhadores sem teto ou MTST invadiu o triplex do Lula e disse que ali era uma invasão de Skrodinger porque se o imóvel é do Lula só o Lula pode mandar eles saírem Se o imóvel não é do Lula alguém vai ter que mandar eles saírem porque eles estão ocupando E aí chegaram no imóvel no tal do triplex do Guarujá que moveu toda a ação do Lula Imagina gente Você é presidente por oito anos que você consegue um triplex no Guarujá Imagina Imagina se ele tivesse comprado no Lago Leste no Lago Norte de Brasília uma mansão de cinco milhões Mas enfim Ele comprou lá o triplex teoricamente E aí o movimento dos sem teto chegou lá subiu no triplex e não tinha nada do que o Moro disse que tinha Porque o Moro disse que tinha uma reforma que custou milhares de reais e que havia no triplex um elevador E aí você tem vídeos de dentro do triplex onde você não encontra nenhum elevador Naquele momento especificamente nesse momento onde o que o Moro disse que tem dentro do apartamento não tem o processo já devia ter sido finalizado O cara mentiu Mas tanto não aconteceu nada e tanto ficou provado que ele fez tudo isso e não aconteceu nada que além dele se candidatar no ano que vem para um cargo provavelmente no executivo a mídia corporativa certos grandes jornais continuam noticiando que o fato dele ter feito a prisão do ex-presidente Lula é notável e não um crime Perceba as pessoas continuam listando dentre as várias qualidades do Moro como não saber usar um terno e parecer o Batoré e falar que não é um pato e não saber inglês e não saber as próprias leis e não ter OAB mas ter conseguido passar num concurso público muito mais difícil que a OAB que a gente nunca vai entender exatamente como ele conseguiu isso Enfim listando todas as suas enormes qualidades está o fato dele ter movido um processo que resultou numa prisão de um ex-presidente por corrupção corrupção essa que não ficou provada e processo esse que se baseia em coisas que nunca existiram então presta atenção aquilo que eu estou te dizendo as estruturas de poder que nós vivemos se baseiam em não cumprir as leis ou seja cometer crimes e agora eu vou para pequenos crimes pequenas e pequenas coisas coisinhas que a gente faz volta e meia por aí não é mesmo coisinhas que a gente observa no dia a dia as pessoas são abertamente preconceituosas nas redes sociais e nada acontece porque o crime compensa perfeitamente você destruir a estabilidade emocional de uma pessoa que faz parte de uma minoria normalmente não te resulta em nenhum inconveniente e quando resulta é só um inconveniente mesmo porque quantas pessoas foram efetivamente presas pelo crime de racismo neste país com certeza muito menos do que o número de pessoas negras presas por certeza da polícia em relação aos seus crimes a gente tem uma enorme quantidade de pessoas pobres e negras e sua grande maioria que estão presas de forma preventiva e que se tivessem um bom advogado ou se a justiça funcionasse igual para todos estariam respondendo em liberdade quando o Dalagnol lá no processo do Lula diz que ele não tem provas mas tem convicção e que isso é o suficiente para prender o Lula as pessoas ficaram nossa mas isso é um absurdo nossa mas isso é como funciona mesmo porque a polícia não tem provas mas ela tem convicção e só a convicção da polícia a palavra do policial é suficiente para enclausurar uma enorme quantidade de pessoas pobres então preste atenção no que eu estou te dizendo a própria polícia não respeita as leis porque para elas esse crime compensa e aí você pode estar me perguntando mas Melissa ô Melissa você acabou de dizer que as pessoas pobres elas são presas então nesse caso o crime não compensa sim mas aí você tem que entender que não tem crime em grande parte das vezes só tem convicção e tem uma outra coisa muito triste que é às vezes o crime compensa porque é a sua opção pensa comigo se você mora num lugar de marginalidade de violência e o crime organizado te dá opções de sustentar a sua família te dá opções de não sofrer violência te dá condições de viver de forma digna ele compensa muito mas muito mais do que frequentar a escola fazer um curso técnico e tentar um emprego nessa sociedade que por um acaso diz que você já está errado por morar na favela nesse caso o crime compensa porque pra nós pessoas de classe média que tem as coisas garantidas é muito absurdo pensar porque que um menino se envolveria no tráfico de drogas essa coisa violenta que pode matá-lo mas a fome pode matá-lo antes a polícia pode matá-lo antes a violência urbana pode matá-lo antes a depressão pode matá-lo antes a exclusão social pode matá-lo antes então nesse caso o crime compensa bastante porque ele vai morrer eventualmente ou não vítima dessa criminalidade mas enquanto isso ele vai viver de forma digna como um ser humano e só pra finalizar esse assunto com uma frase de Final Fantasy Tactics esse jogo maravilhoso para o Playstation 1 provavelmente mais velho do que você que está assistindo este vídeo tem um personagem que obviamente não vou lembrar o nome que ele diz o seguinte se a penalidade para um crime é uma multa ou uma fiança a gente não está preocupado com o crime a gente está preocupado com quem está cometendo este crime isso significa que se eu cometo qualquer tipo de infração e eu pago uma fiança eu tenho dinheiro para pagar uma fiança e responder em liberdade eu estou separando quem tem o direito de responder em liberdade de quem não tem e ainda assim se eu tenho propina uma prática comum de conhecimento geral de todo mundo que mora em centros urbanos para a polícia eu também estou separando em quem é ou não fechável pela PM no final das contas o sistema capitalista se baseia em separar quem só tem o crime como opção para compensar a sua vida e quem pode perfeitamente cometer uma sequência de crimes porque eles compensam muito eles te dão não só vantagens na vida como formas de progredir certo? a passada de perna o não cumprimento das leis o jeitinho o dinheiro que corre por fora isso faz com que todo esse sistema ande pra frente e quando as pessoas dizem pra você que o crime não compensa elas estão tentando te convencer a não se juntar nessa maracutaia porque não há espaço para todo mundo e também se você começar a se rebelar contra as leis vai virar um grande caos e a gente precisa que tudo seja mantido do jeito que está para que um pequeno número de pessoas ganhe muito dinheiro certo? se o crime não compensa eu queria saber porque nós temos tantas empresas multimilionárias ganhando rios de dinheiro sem pagar devidamente seus funcionários sem pagar devidamente seus impostos não é mesmo? era só isso que eu queria dizer eu não vou sair de lugar nenhum porque eu estou muito bem assentada nesse sofá eu estou enfiado aqui tal qual uma cereja em cima de um sundae meu bumbum é a cereja e o sofá é o sundae se você quer estourar essa cereja mande um pix para mim colabore com este canal faça este vídeo circular mande para a sua família de bolsominions eles vão ficar revoltados e vão te dar bastante atenção no natal ok? quem sabe você consegue que eles te comprem um livro do Olavo de Carvalho para você depois trocar na livraria por algo mais interessante eu estou dizendo tudo isso mas eu sou a maior das otárias eu sou a super cumpridora das leis eu sou ordeira eu sou leal boa entendeu? no negócio do D&D que eu cumpro as coisas eu uso a lei para defender meus alunos quando eu estou na escola pública eu vou atrás da lei porque eu devia o que? pegar um cabo de maçã e quebrar na cabeça das pessoas? mas não eu vou atrás eu te esquecendo eu sou uma besta eu sou uma troxa eu sou uma otária eu sou uma troxa eu sou uma troxa eu sou uma troxa